Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, mais uma vez uma alegria estar com você e com a sua família. Como é bom fazer parte da família Evangelizar, juntos evangelizamos mais. É o programa Alegria do Evangelho, levando até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Meus caros, nós somos filhos de Deus, somos amados pelo Senhor e devemos retribuir todo este amor. Lembro-me, quando era pequenino em Itaúna, é, eu com os meus sete, oito, dez anos, ainda não trabalhava, claro que não com essa idade, mas eu aprendi de pequeno que o amor passa pelo serviço. Meu avô falava muito isso, o Sr. Bismarck, que Deus o tenha. Vovô era muito sábio, ele falava, Christian, quando você ama alguém de verdade, você fará algo para esta pessoa. Porque só palavras, o amor é insuficiente. Então eu aprendi que não há graça maior na vida do que servir, do que servir. Servir as pessoas, servir a sociedade, servir conhecidos e desconhecidos. Mas como Christian pequenino, eu servia a minha mãe, eu ajudava em casa. Lembro-me de colocar o lixo para fora, lembro-me de ajudar a rapar a comida no prato, para ficar mais fácil de lavar a louça. Lembro-me ainda mais, quando, com o dinheirinho que o meu avô me deu, Eu comprei 12 pintinhos, pequenininhos, lindos. Acho que como criança eu achei que eles ficariam pintinhos para sempre, né? Viraram franguinhos, viraram galinhas e eu tinha que alimentar essas galinhas. Elas botavam, ficavam chocas, eu achava bonitinho ver os pintinhos nascendo. Foi então que a minha mãe, quando ela acordou, tinha galinha para tudo quanto é lugar no quintal. Isso aí é Itaúna, pessoal, aí sabe onde é? A rua Godofredo Gonçalves, antiga casa da Itaunense, exatamente ali. E meu avô me disse, Christian, você quer manter as suas galinhas? Você quer criar esses animaizinhos? Eu não queria vendê-las, eu falei, claro, vovô. Então você tem que arrumar uma maneira de arrumar dinheiro para comprar ração. Porque eu estou te dando ração, mas eu achava que era 12 galinhas. De 12 foi para 24, foi para 48, você nunca viu tanta galinha num lugar só. Aí eu comecei de pequenininho a pegar os ovos, a colocar naquelas caixinhas e levar para as minhas professoras na escola. Lembro-me de Dona Mariângela, Dona Luzia Celestino, sempre para me ajudar, elas compravam ovos. E com esse dinheiro, eu comprava ração. Desde pequeno, eu aprendi a ajudar em casa, a servir os meus pais, a ajudar a minha mãe. Olhando agora para a minha vida de fé, me ordenei padre, dia 27 de agosto de 2005. Um dos dias mais felizes da minha vida. E naquele dia, eu escutei da boca do meu bispo diocesano, Dom José Belvino do Nascimento. Também falecido, ele dizia, Christian, ele falava meio rouco, né? E já vou dizer-te uma vez, padre Christian, você será um servidor de Deus. Um servidor de Deus. Eu quero trazer para você uma reflexão para mexer com o seu coração e com toda a sua vida. Como você tem servido a Deus? Eu servia minha mãe de pequeno, eu servia como doador para aqueles perto de casa, depois vendendo os meus ovos. Eu já servi o exército no serviço militar obrigatório. E hoje sou padre, servo de Deus. E você? Como você tem servido ao seu Deus? Então anote aí o versículo, segundo Crônicas, capítulo 17, versículo 16. Amazias tinha se apresentado de livre e espontânea vontade para servir a Deus. Você já se apresentou de livre e espontânea vontade para servir a Deus? Você é um servo alegre de Deus? Porque, gente, não estou criticando, não. Mas há certas pessoas que servem a Deus e eles têm a cara tão ruim, tão infunada, tão triste, que parece-me que estão na vocação errada. Porque a Bíblia vai dizer, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Com júbilo, entre cantando nos seus átrios. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não há alegria maior do que servir a Deus. Eu me considero um padre muito feliz. Eu me considero realizado na minha vocação. E não vou dizer que é fácil. E tantas vezes cansativo. Corpo um lado, corpo outro, aeroporto para cá, evento aqui. Até dia que eu chego no hotel, morto, mas acabado. Quantas vezes eu preferi dormir do que comer. Tamanho era o cansaço. Mas eu nunca perdi a alegria e o sorriso nos lábios. Porque para mim não há felicidade maior que servir a Deus. De livre e espontânea vontade. Aqui é como se fosse um casamento com o Senhor. É de livre e espontânea vontade. Que você aceita servir ao Senhor. Sim, é de livre e espontânea vontade. Veja a vida de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faças em mim segundo a tua palavra. E Maria servia o Senhor com alegria. Agora, meu caro, não vai me dizer que a vida de Nossa Senhora foi fácil. A minha vida não é fácil. A sua vida não é fácil. Mas nós devemos servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. De livre e espontânea vontade. Deus não nos quer servos por obrigação. Servos de má vontade. Servir a Deus de má vontade. Não. Nós devemos servir a Deus com alegria. Júbilo. Festa. Confiança. Tem até uma musiquinha na igreja que fala. Servir a Deus com alegria. Padre Manzotti. Servir. Cantar e adorar. Com alegria. E aqui, eu faço questão de partilhar com você, quatro serviços daquele que é um servidor de Deus. Você sabe quais são os quatro serviços que Deus espera de você? Você, homem, mulher, solteiros, casados, jovens, adultos, idosos. Deus espera de nós quatro serviços. É isso que eu quero partilhar com você. Anote. Eu sei que muitas pessoas assistem o nosso programa com caderninho e caneta nas mãos. Conheço várias pessoas, Brasil afora, de vez em quando aparece um caderno lá. Padre, dá aqui a sua assinatura. Faz aqui uma dedicatória para mim nesse caderninho. Aí eu pergunto, mas que caderninho que é esse? Oh, padre. As suas homilias, seus programas na TV evangelizadas. Eu vou anotando ali, é tanta coisa legal. Então, você que já tem um caderninho, anote aí. O primeiro serviço que Deus espera de nós é o serviço devocional. E aqui eu leio Romanos 12, 1. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço a vocês que se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. O que é um serviço devocional? É a sua comunhão pessoal com Jesus. A primeira coisa que Deus quer de nós não é servi-lo, mas é ser dEle. Se entregar a Ele, consagrar a Ele. Viver por, com, nele. Como anda o nosso serviço devocional? Como anda a sua amizade com Jesus Cristo? Como está a sua entrega a Ele? Essa é a primeira coisa. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Este é o serviço devocional. Nós temos o segundo, que é o serviço sacerdotal. Claro, existe o sacerdócio ministerial. Eu fui ordenado sacerdote, mas todos os cristãos batizados fazem parte do sacerdócio comum dos fiéis. Não é verdade? Então veja o que a Bíblia nos diz em 1 Pedro 2, 5. Deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes consagrados a Deus. E isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Quando eu falo de serviço devocional, eu estou falando de pertencimento. Quando eu falo de serviço sacerdotal, eu estou falando de consagração. Consagrar a sua vida a Jesus. Lembro-me, numa das crismas que eu tive a alegria de presidir, porque o bispo não pôde ir, então eu fui como delegado. Numa dessas crismas, terminando lá a missa, os crismandos vêm para a gente tirar foto. E um rapaz me disse assim, padre, eu estou pensando em ser padre. Vi o momento da consagração, quando transformou o pão em corpo, o vinho em sangue de Jesus. Como é sublime poder consagrar a Eucaristia? E eu dizia para ele, é sublime e é verdade. Mas antes de você ser um bom padre, consagrando o pão em corpo, o vinho em sangue, aprende a ser um sacerdote da tua vida. Consagre a sua vida a Jesus. Consagre a sua família a Jesus. Consagre o seu estudo a Jesus. Deus, este é o nosso serviço sacerdotal. Você pode não ser um padre ordenado, mas você tem o sacerdócio comum dos fiéis, para que você consagre ao Senhor tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz. Para que através de você, Deus abençoe copiosamente a sua família. Deus quer abençoar o seu casamento. Então você precisa ser alguém que consagre o seu casamento a Deus todos os dias. Consagre os seus filhos a Deus todos os dias. Você está indo para trabalhar, não vai reclamando não. Oh meu Deus, eu te consagro este dia do meu trabalho. Eu te consagro tudo que eu tenho que trabalhar hoje. As minhas obrigações, eu te consagro o meu estudo. Você está indo aí para a faculdade, indo para a sua escola. Eu te consagro o meu estudo, Senhor. Você está sendo aí um sacerdote. Consagrando a sua vida a Jesus. Este é o serviço sacerdotal. Então o serviço devocional é pertença. O serviço sacerdotal é consagração. E aqui eu passo para o terceiro. O serviço promocional. Marcos 16, versículo 15. Vão pelo mundo inteiro e anuncia a boa nova do evangelho a toda criatura. Quando eu falo de serviço promocional, eu estou falando de anúncio. De testemunho. Onde quer que nós vivamos, onde quer que nós estejamos, nós precisamos falar de Jesus. Testemunhar Jesus. O Senhor espera esse serviço de nós. Quando alguém me faz um comercial, um anúncio, uma propaganda de um lugar gostoso. Onde tem uma coisa. Ô padre, tem uma lasanha ali que o senhor vai gostar. Tem uma macarronada, tem uma pizza, tem um açaí, tem um sorvete, tem um sanduíche. Não há comercial melhor que o boca a boca. A pessoa pode anunciar no outdoor, pode fazer panfleto, pode pôr comercial na televisão. Tudo isso funciona também. Mas nada funciona melhor que um testemunho. A pessoa te falar, eu fui, eu comi. E é extraordinário. Você vai querer ir. Você vai querer experimentar. Esse testemunho nós precisamos oferecer com alegria a respeito de Jesus Cristo. Este é o serviço promocional. Você testemunhar com a vida a alegria de crer. Você testemunhar com o seu olhar. Com as suas atitudes, com o seu abraço, com a sua visita, com o seu carinho. Que você é profundamente cristão. E que Jesus Cristo, para você, não é uma ideia. É uma pessoa. Uma pessoa que vive o cristianismo de verdade. Ela vai tratar os outros bem. Ela vai ter mais paciência. Mais resiliência. Mais capacidade de perdoar. Então o Senhor espera de nós. Esse serviço. O serviço promocional. Que é o testemunho. Então recordando. Estou falando das quatro maneiras de servir a Deus. Primeira, o serviço devocional. É a nossa pertença a Ele. Segundo, o serviço sacerdotal. É a nossa consagração a Ele. Terminei de falar. O serviço promocional. Que é o nosso testemunho. E por último. O quarto serviço a Deus. É o serviço celestial. Oi padre. Como que é esse? Não. Esse não é agora. Esse é quando nós estivermos com o Senhor na glória. Não pense que na vida eterna. Você não tem nada o que fazer. Alguém vai ficar fazendo lá? Só olhando para as estrelas? Não. Veja aqui. Apocalipse 7. Versículo 15. Eles estão de pé, diante do trono do Cordeiro. E os servem de dia e de noite no templo. Então devemos servir ao Senhor nesta vida, para que possamos continuar servindo-o pela vida eterna. Serviço, para que a nossa presença e a nossa adoração possa servir a majestade do Cordeiro de Deus. Agora, meus irmãos, tem como você pensar. Eu sei que tem muitos jovens de grupo de oração que assistem o nosso programa. Grupos de jovens, crismandos, pessoas que ajudam nas nossas comunidades, ministros da comunhão, pessoas da liturgia, da equipe de acolhida, do dízimo, ministérios de música, corais, acólitos, coroinhas. Anjos da guarda, que cuidam ali do bem-estar dos fiéis. Até lá em Divinópolis mesmo, pessoal do Luz e Vida Transmissão. Pessoal da Ornamentação, funcionários aí de paróquias diversas. Enfim. Nós que trabalhamos na igreja, nós que gostamos de ajudar nas comunidades, agora você sabe, as quatro maneiras de servir a Deus. Três maneiras nesta vida e a quarta, quando estivermos com o Senhor na eternidade. Como anda o seu serviço devocional, seu serviço sacerdotal e seu serviço promocional? Serviço devocional, pertença. O quanto você pertence a Jesus Cristo? Serviço sacerdotal. O quanto que você se consagra a Jesus Cristo? Serviço promocional. Serviço promocional. O quanto que você testemunha e fala de Jesus para outras pessoas? Quem serve a Deus? Na devoção, na consagração e no testemunho, está se preparando para o serviço celestial. Onde com anjos e santos, glorificaremos ao Senhor por dia sem fim. Servi a Deus com alegria. Cantai júbilo ao Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu tenho a alegria de ser um servo de Cristo. Seja você também. Sirva o Senhor, tanto na sua comunidade, como na sua casa. No seu trabalho. No seu namoro. No seu estudo. Precisamos testemunhar o Senhor com a própria vida, com o próprio coração e também com as nossas atitudes. E finalizamos este encontro, como começamos. Segundo Crônicas 17, 16. Amazias tinha se apresentado de livre e espontânea vontade ao serviço do Senhor. O nosso mundo está precisando de mais amazias. de pessoas que estejam dispostas a estarem com o Senhor, a servirem ao Senhor e o testemunharem dia após dia. Louvo e agradeço a Deus por você que está comigo neste programa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça de continuarmos servindo-o com alegria e gratidão. E que o Senhor nos abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Servi ao Senhor com alegria. Forte abraço e até nosso próximo encontro.